Olá, meus amigos! Estou aqui nas florestas do Vale do Ribeira, em Miracatô, no município de Miracatô, tentando filmar espisetos ornatos, num ninho. É uma espera longa e o que tem de pene longo aqui mordendo a gente. Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Então, vamos lá. É uma criação de um dos adultos.